Fala galera, beleza? Então, trazer mais um vídeo tutorial para vocês e é o tutorial que eu falei já em grupos aí que eu vou mostrar o básico, como vocês adaptarem os veículos ao MZF, é muito simples e eu vou mostrar somente o essencial, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ter que baixar o mod. Em seguida, vocês vão para modeladores. Vocês vão precisar de dois arquivos. Esse aqui, ok? Eu já até separei aqui. E esse aqui. Por que vocês vão precisar abrir aqui? Aqui vai te orientar em tudo o que você for fazer. É bom você sempre estar aberto, porque aí você vê aqui comandos, coisas e tudo mais. Só que eu não preciso explicar aqui a parte de baixo, porque até então eu não vou fazer o tutorial disso agora. Apenas eu vou falar o necessário. Eu vou explicar alguns desses aqui, que são os que eu vou usar, e os que eu não vou usar não vou falar, lógico. Então, esse aqui, eu não vou usar mais, mas eu vou informar. Esse aqui é tipo aquele que o sistema do jogo usa. Aqui é a Ré. Esse aqui é o, vamos falar, o farol de milha. Indicador. Percebe que tem um LR, LR, LR. Enfim. Esse aqui segue pelo que eu falei no outro vídeo. De esquerda e direita, ele é compatível com isso. E vocês podem perceber que o indicador tem um mais que uma. Então, aqui é frente, trás e lateral. Esse M aqui vai significar lateral. Eu já separei as peças que eu vou editar. Primeiro o que vocês têm que fazer? Infile. Média. Vocês vão pegar o arquivo que eu falei pra vocês. E vão ver esse aqui. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar indicador. Não vou usar esse indicador, então não vou precisar. Indicador esquerda e direita. Ré. Indicador também. O farol de milha que ele tem. Brack não vou precisar. E nem indicador traseiro. Então, é isso. Beleza. Vocês podem perceber que desapareceram os negocinhos verdes aqui. Certo? E vamos editar cada um. Primeiro vamos ocultar tudo. E vou pegar somente o indicador. Ok? Eu vou pegar esses dois danos. E vou simplesmente... Mover. Mover. Um, dois. Ok? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa dos outros. Beleza, pessoal. Depois que vocês têm tudo aí separado, vai ser simples. Salvar aqui. Vocês vão pegar aqui, ó. Começar a colocar a textura. Vocês não precisam colocar em tudo não. Só no que for usar. Então, vamos ver esses danos pra cá. Do carro. A parte principal do carro. Beleza, pessoal. Eu tô aqui com a última peça pra fazer. Vou ver um pouco. Vamos ver um pouco pra frente também. Lembrando que esse que tá acendendo é do outro, mas não vou dizer o que tá, não. E... Ok. Vamos verificar certo. Então, pessoal, é só isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Excuse me! Ok. Ok. Uhí! Tchau, tchau.